Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue, que por nós ali Ele verteu Eis nesses sangue lavados, com roupas que dão alvação Os pecadores remidos, que perante Seu Deus já estão Algo mais que a neve, algo mais que a neve Sim, deste sangue lavado, mais alto que a neve serei Mão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou Ó, com profundas as chagas, que nos provam o quanto Ele amou Eis nestas chagas pureza, para o maior pecador Pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve, algo mais que a neve Sim, deste sangue lavado, mais alto que a neve serei Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus Sim, este sangue lavado, mais alto que a neve serei Sim, este sangue lavado, mais alto que a neve serei